Não se preocupe, não. É pra levantar a mão? A moto se retrovisou. Nossa, sem retrovisou, acabei de... Vou lá comprar agora, mano. Já vai embora, já não tem nem empato. Bom, rapaziada. Começando vídeo novo pra vocês, certo, mano? GTA 5, vida real. Então já deixa o like aí, se inscreve e ativa o sininho pra acontecer vídeo novo. Você vai estar recebendo todas as notificações. Demorou, mano? Deixa o comentário aí também que é muito importante. Eu vou estar deixando um abraçãozinho em todos os comentários. E é nóis, família. Me segue no Instagram que vai estar na descrição. E vamos que vamos. Vítico tá aqui na garupa, mano. Que doido. Bichão top da corda xj, mano. Ó o salve-lo. Salve, filho. E, rapaziada, tá gostando aqui na ladeira do grau, certo? DS, o Paulinho tá vindo tudo aí, ó. Ó o Paulinho Pinho. Vai, Paulinho. Opa! Ó o bichão, toma. Manda mandando, linqueira. Ave Maria, cadê o DS? Ó o cabeçudo, rapaziada. Ó o cabeçudo. Ó o Vitinha lá na automática. Ele nem precisa das mãos. A cabeça dele deixa o passagem. É, ele equilibra só com a cabeça, né, parça? Ó o DS, chama DS. Nossa, velho, se chega, já cheira. Já chega o cheiro de cachaça, mano. Chega o carro de uísque. É que a moto dele é álcool. É, e você fedendo a mija aí no banco. Aí sim, se acabar o álcool. Ô, maluco. Rapaz. Tá o pai, tá o filho. Tá o pai, tá o filho. Tá o pai, tá o filho, mano. É de raça já, mesmo, esses dois aí, ó. Dois embriagados. Chama. Ave Maria. Segura aí, Vitinha, automática, hein. Tá, vou tirar uma mão, vai. Tá na garruca. Eu vou tirar também, filho. Hã? Vou tirar também a mão, ó. No controle, paiinho. Ave Maria. Mano, deixa eu dar uma pisada na pista. Desce aí. Dá uma pisada nessa pista aqui, parça. Porque a moto tá meio que... Nossa, ô louco. Ô louco, Vitinha, vai deixar? Não, deixa ele passar aqui, Felipe. Rapaz. Mano, o DS só mandou um bicudo aqui no Vitinha. Vitinha, parça do céu. Eu não deixava. Olha o filho dele. Desconta no filho dele, que absurdo. Aí, ó. O que aconteceu aí, rapaziada? Quero me sujar de bosta, não. Porra. Porra. Ô louco, Paulinha. Desce nem volta, Vitinha. Vamos esperar. Mano, dá uma pisada na pista aqui, certo, rapaziada? Da xijoteira. Agora ele tá mandando, mandando, certo? Atenção na bichona. Tá linda, hein, mano. Cê é louco. Olha lá, Vitinha, olha lá, Vitinha, olha lá. O que, Vitinha? Olha lá, Vitinha, lá. É nóis, rapaziada. Vou pisar na pista aqui da meia, ó. Toda xijota. Aí, família. Deixei o Vitinha ali, certo? Vai mandar mandando aqui na xijota. Toma. Mandar umas manobras, né, rapaz? A ver. Vai ter porque nós não manda mandando uns vídeosão de grau. Tava com saudade, né? Que eu tô ligado. Toma. No automático, rapaz. No controle na xijota. Toma. Mano, a xijota... Oi, tô mandando no meio do mato. Rapaziada, é o seguinte, mano. A xijota é a 6. Logo, logo vai embora. Toma. Ah, não saiu. Logo, logo a bichona tá indo embora, certo? Ô, Vitinha. Olha o tal, pai e tal, filha. Dois feia. Ah, dois tontos. Esse cara é doente, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Hã? Aqui, ó. Beleza. E, mano, é o seguinte, rapaziada. A xijota é logo, logo tá indo embora, certo? Ficar mais, mano, umas duas semaninhas só com ela. E vou mandar a marcha, certo? Vai vir moto nova daqui uns dias. E vamos que vamos, certo? Ah, véi. Tá maluco, mano. Vou pegar a descendo, rapaziada. Último grauzinho, certo? Toma. Toma. Perdão. Ai, nossa. Nossa, esses cara é louco, mano. Deixa eu ver o que o DS quer. Aí, ó. Tô ensinando ele que ir. Vai andando. Solta devagar, filho. Vai, tô segurando o seu braço. Vai devagar, mano. Nossa, nossa. Tô louco. Eita. Tô louco desse. Nossa. Vamos bater esse cara aí, tio. Olha aqui a fita, João. Pera aí. É, filho. Vamos bater nos caras. Toma. Vai, filho. Derruba os caras aí, louco. Não, palanhou. Você é louco. Nossa. Strike. Vamos embora, Gordão. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vai, vai, vai. Vai que vai moiar, parceiro. Esse cara lá ficou tomando boa noite. Cinderela do negão. Toma. Rapaz, esse cara é doido. Vou pegar o Vitinho aqui, mano. Cadê o bichão? Certeza que acertou ele com o bacalhado 160. Opa, mano. Vamos aí. Nossa, o cara batou no mano lá em cima, mano. Vamos embora. Vamos embora. E aí, Derruba, vamos na casa do seu parceiro lá. Pegar o pedal de freio lá. Vamos 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 lá. Nossa, Gordão. Mas o cara... Mano, ainda bem que eu tava abaixando a moto. O cara pegou o carro. O cara pegou o carro. Vá no celeiro, filho. Cadê? Nossa, nossa, nossa. O cara vinha de novo aqui. Eu achei que ele tinha apagado, parça. Meu Deus do céu, rapaziada. Os caras são doidos, mano. Os caras quebraram o cara na porrada. Mas tá bem? Quase julgou vocês, mano. É minha também, tá? Minha tá no seu nome? Não ligou, rapaziada. Então acho que tá pra pegar o pedalzinho de freio. É nóis. Toma. Toma. AV. Cortou. Chama. Aí, rapaziada. Pegamos o pedalzinho de freio. Olha o DS. Manda mandando, hein, cachorro. Toma. Olha o Grauzão. AV. Segura. Toma. Olha o portão. Segura, calma. Aves. Nossa, 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 nossa. Ai, ai, nossa. Ave Maria. Ah, não. Desce, 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 desce. Desce aqui, o DS tá aqui com nóis. É, é ele mesmo. Pera aí, pera aí, isso. Desce, desce, tá com nóis. Ave Maria. Tô com a arma aqui, senhor. Não se preocupa, não. É pra levantar a mão? Moto sem retrovisor. Nossa, sem retrovisor, acabei de... Vou lá comprar agora, mano. Já vai embora, essa. Já não tem nem papo. Ô, louco, por quê? Libera aí. Tô com o documento dela aqui, habilitação. Cadê o documento? O documento das três, eu quero. Tá aqui, ó. Toma. Pode puxar lá, moto. Tá em dias. Por que esse moleque tá andando pra lá? Ô, Paulo, em cabeça. Vem pra cá, doido. Quieto, moleque. Ih, senhor, você tá guardando essa arma aí. É filho do Stacy, você aí? Não. Mas eu tô aí. É um moleque que trabalha na oficina lá. O policial achou graça. Rapaz, nossa, desse aí. Vai dar uma ruína. Tá chamando o guinche aqui pra quem encher esse tijolo daqui. Ô, louco, por quê, senhor? É porque eu vou abaixar a placa dele aqui, pera aí. Não, não precisa guinche não, mano. Você não tem a mão de Deus, não, filho. Você não tem chave. Como você vai abaixar? Eliminador de regulagem. Você tem essa mão de raquete aí, mas não é de Deus ainda, não. É, ele tá achando que ele faz melhor. Vai dar ruim, viado. Mas será que vai levar a minha? Minha zoeira dele. É, vai levar a minha zoeira. É, vai levar a minha zoeira. É, a polícia anda zoando. Quer que eu desenrolo pra você, filho? Eu vou fazer um bagulho aqui que vai dar certo. Eu vou estar sendo bonzinho com vocês. Eu podia muito bem levar essa XT aqui, tá? Mas vocês não teriam a moto pra ir embora, entendeu? Oxi. Então vai ser espada aí nessas duas motos e deixa a XJ aí que ela vai embora. Não cabe, senhor. A moto só dá pra ir um. Sério mesmo? Sim. Vai dar a moto do que aqui, hein? Vai dar a moto do que aqui, senhor? De tudo que você imaginar. Você tava empinando ali, você acha que eu não vi? Eu não tava empinando não, filho. Tô gravando aqui. Pode preparar 5 mil de moto aí, senhor. Tá louco, mano. Tá liberado, então? Tá liberado. Pega só os patas, Paulinho. Liberado pra nós ir embora de a pé, né, mano? Oi, oi. Vamos aí. Vai, vai dirigindo aí, vai dirigindo, hein. Deixa ele com ele aqui, Paulinho. Deixa ele com ele aqui. O J vai ficar, parça. Vai, mano. Gordão, quer dar o balão aí? Eu passo e pego ela correndo. Você é louco, velho. Dá uma obeose daí. Dá não. Você lembra de uma vez que você ficou com a polícia, né, Gordão? Eu lembro, mano. Deve pra ela ter voltado, mano. Teve nem conversa, viu? Dá pra entrar no ferro velho aí, palco. O cara nem revistou nós, velho. Foi poucas ideias policial aí. Só falou que... Ah, mas eu acho que ele... E ele ainda deu risadinha ainda, mano. É, mano. Deu mesmo. Se eu correr com a XJ. Rapaziada, mano, que desacerto, mano. Dá pra nós ter saído fora do comando. Só que eu achei que os caras iam liberar a XJ, mano. Se eu também, claro, os caras liberou. Só que, mano, esse policial não teve nem conversa, mano. O cara falou que ia guinchar e já era. Nem revistou quase nós. Mano, foi poucas ideias ali, rapaziada. Certeza que eu já me conhecia que esse dia eu também corri com a XJ. E, mano, é foda, mano. É foda. Os caras quando querem guinchar, querem guinchar. Mas é nós, mano. Vou tá finalizando vídeos lá por aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado, mano. Se eu já tá assistindo aí, quanto parte. Mas amanhã eu já vou retirar ela, mano. Mas amanhã eu já vou retirar ela, rapaziada. Porque, mano, não pode deixar a moto lá não, porque a diária tá cara, mano. Você tenta relatar a diária. Mano, mal guincho. Desce aí, tio. Mal guincho, mano. Você é louco. O bagulho vai ficar umas notinhas, agora as multas. Mano, o bagulho vai berrar, rapaziada. Tem que andar com essa moto aqui, cachorro. Só assim. Tem que andar com essa aqui, ó. Ó. Toma o de lado, ó. Não é nada o que você mandou aí. Ó o de lado, ó o de lado, ó o de lado. Sem a mão, sem a mão. Sem a mão. Ralou no chão. Vai, manda, filho. Como que é, tio? Como que é? Manda o de ladão. Vai. Pera aí, ó. É nóis, rapaziada. Até o próximo videozão, mano. Vamos lá tirar a XJ6 amanhã. E é nóis. Forte abraço pra geral. Fica com Deus. Até o próximo video. Passa o canal, rapaziada, aqui na descrição. Do Paulinho, do Vitinho, do Deste, do Diogo. E é nóis. Manda salve, cachorros. Salve. É nóis, rapaziada. Tamo junto, mano. E fui. Falou, cabeça. Nossa. Falou. Tchau, tchau.